Vamos ver se eu lembro como é que eu faço live aqui, mas enfim, sem mais enrolação. Vamos começando mais uma live dessa vez, jogando o Mairu World, o famoso Maurinho Mundus. Eu vou participar do campeonato de Jonses Itz e eu... Vai ter o que não ralar a mão no Mairu. Aí vamos jogar o Mauro. Porque faz muito tempo que eu não jogo o Mauro. Ó, tamo indo ainda, cara. Tamo indo ainda. Vamos ver quanto tempo dura esse sonho, né, véi? O famoso Mario do A Super Mario. Hã? Eu devia ter feito hoje o Digimon. Bom, só pra ver se a gente pode sair por mais tempo ou não. Nossa, mas eu tô muito ferrujado jogando esses jogos. Quero nem ver a desgraça que vai ser, mas vamos lá, né? Cara, jogar esse jogo na TV de YouTube é tão gostoso, cara. Olha aí. Sério? Porra? Porra? Tinha uma vez que eu joguei esse jogo foi que eu tava fazendo platina, se eu não me engano. Parece que o jogo é muito mais leve. Acho que nem é meme. Então, se eu me lembre, a última vez que eu joguei mesmo foi pra fazer platina RA. Que eu tinha feito, que eu tava jogando Kaizo ainda. Por alguma razão desconhecida. É aquilo, cara. Eu sou muito aleatório jogando jogos, véi. Tchau, meu headset aqui no DBA, pra variar. Desconectando pra toda hora. Joguei foi no PC, véi. Bora, bora, Mayro, véi. Bora junto. Minuto, eu joguei uma vez pra testar um pouco do controle. Mas é aquele, o famoso teste de My World. Passar do primeiro castelo e fecha o jogo. Saquei. Eu devo ter jogado algo por essa finalidade também, possivelmente, em alguma ocasião. Só que os meus testes de controle é sempre Mega Man e Metroid. Que é os jogos que eu sei que eu vou usar bastante do controle. E tudo quanto é botão também, tá ligado? Ah, mentira. Quê? Hahaha, tá bom. Acho que algo deu errado ali, véi. Mas enfim. Acho que algo deu errado. Que pior deu. Ó, tinha desconectado o meu som aqui, ó. Não sei se tem alguma relação aí, véi, mas... Quê? Tu é capudo? Fiquei sabendo que quando tu sobe, não desce. É verdade. Tá bom. É isso. Maconha, doido. Cara, mas sei lá. Eu não sei se é só a impressão minha, mas eu tô achando o Mario muito lento, cara. Por aqui, né? Eu tô achando o Mario lento até pro Mario, tá ligado? Tá estranho. Sei lá. Tinha um outro ali embaixo, que eu não peguei, né? Foda-se. É isso aí. Forte abraço. E aí, Charles, como é que vai, amizade? Voltou, Charles. Voltou a Nete. Agora pode parar de ir todo dia e a noite. Cadê live, bizer? Voltou, véi. Ou por enquanto, né? É aquilo, véi. Tão deixando a gente sonhar, cara. Eu não sei quanto tempo... Eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar e a Nete vai voltar a ficar uma merda. Tenho quase certeza, véi. Eu tenho certeza que tem alguma coisa a mais ali, mas enfim, é isso. Não deu tempo. Deu. Ah, não deu. É isso. Nenhum levelzinho. Nenhum level não. Uma vidinha. Tava quase rindo em SP pra cobrar as lives. Ô, véi. Já falei. Não cobre de mim. Cobre da minha provedora, véi. Ao menos. Que palha pra... Ah, eu sabia que é só hora. Eu acho que não. Pô, véi. Achei isso necessário. Pô, véi. Não era... Eu não tinha o intuito de fazer isso, mas já que eu fiz... Toma aí, véi. Pô, véi. Achei interessante fazer isso aqui, cara. Confesso. Cara, jogar o Myro no monitor de tubo é mó gostosinho, cara. Gameplay fica muito leve, véi. Sério mesmo? Ah, demorei demais. Errei o pulo. O cara é glittero mesmo. E aí, enfim. Como é que vai, Mizani? Lançamento é novo. É, cara. É que esse jogo é meio mainstream, tá ligado? É um clássico cult. Clássico cult atual que acabou de ser lançado? Eu não sei se você tá ligado. Mas só os de verdade conhece. Exato, cara. Vou ver. Sai daqui, Yoshi. É o grande clássico cult atual, véi. Vai, caminho de baixo ou de cima? Primeiro. Hein? Caminho de baixo ou de cima primeiro? Vai. Primeiro que falar, eu sigo. Eu vou fazer as 96 saídas, mas... De baixo. Tá, o tio falou primeiro. Então vamos no de baixo. Verdade, né? Tô com Yoshi. Adeus, Yoshi. Foi banho de conhecer. Foi banho de conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos voltar já grande com o Sudoku RPG, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, vai esquecer qual que era, mas foda-se é isso aí. Aqui. Vem da onde, irmão? Agora eu fui moleque, é isso. Ah, verdade, eu acho que o negócio vira purê, né, velho? Deixa quieto. Eu ia tentar improvisar ali com o tirinho de fogo, mas não deu certo também não. Quem que passa uma fase toda na capa, né? É mó bobeira. Mas aí não é difícil, velho. Se tu fizer um game com um quadrado andando, já é melhor. Fiquei sabendo que o Master também vai fazer zero saídas, hein? Cara, pior que eu pensei um dia, sério, me passou... Hoje também me passou, enquanto tá tomando banho na minha cabeça, de fazer zero saídas do... Do Maíro64, velho. Pior, cara. Pior. Aí eu dei dois tapas na minha cara e falei, para com essa porra, velho. Tira esses pensamentos errados. Eu já até me inscrevi na igreja, tá ligado? Já falei com o padre, pra benzer esses pensamentos negativos que tão vindo na minha cabeça. É... Mata o Bowser. No caso, você só faz os Bowser, tá ligado? Não é o Long Warp, não. Não, não é o Long Warp, não. Zero saídas. Zero saídas... Não, desse aqui. Zero saídas quer dizer zero estrelas. É, eu falei errado. O Maíro64. Zero saídas aqui é o Long Warp. Esse aqui não tem vontade nenhuma de fazer, não. Então, é o Blood Star Wars é o campeonato, né, velho? Onze saídas... Onze saídas. Que é o... Pillow Star Wars e... Forte abraço. Que é o que eu vou participar da liga, né? O lado bom disso é que... Economiza tempo, né, velho? Tem ali onze minutinhos, lindo, perfeito. Nada aconteceu. Aí, tipo... O que eu tava pensando é começar a brincar aí pros zero saídas da vida e no... Zero saídas não, zero... Ô velho, lado errado, né? Cima e embaixo. Ah não, cima... Aqui é só... Parabéns. O miserável. É um gênio. É um gênio. Deu ruim. Se eu fizer isso vai dar ruim. Eu vou morrer antes de te pegar, quer ver, ó. Beleza, é isso. É sobre isso. Esse aí aprendeu comigo. Eu dei um pulinho e virei a cara, tá ligado? Quando eu olhei de volta eu já tinha morrido. Se você tiver um pulinho, mas eu adoro... Se eu tiver um pulinho e virei a cara que eu... Mas eu... Mas eu vou atingir cara... É um pulinho e virei... Derida e virei... Em... Existen... Agora me deu vontade de jogar X4 Cara, você chegou num vício Foda do X4, hein, bicho Não Ó, véi, deixar aqui pro público Mano, tava em Calcutil Metendo o pau no X4 Falando que é o pior Mega Man, sei lá o que Que não gosta dele Acha uma sem graça, os caralho O cara tá num vício desgraçado do X4, maluco Agora Devia, véi Devia Não, o X6 ele falava, ah X6 ele é meio zoado, mas eu gosto mais do X4 Tá, X6 ele já acha mais interessante Ainda vou aprender a correr esse jogo Sei lá o que, sei lá o que, isso, aquilo X6 ele babava o zovo ainda, véi Aí depois ele Foi meter o louco de jogar o X4 Uma vez eu fiz a cabeça dele pra jogar X4 Não lembro, eu fiz Lembrei como o Kappa é uma merda Joga aqui, né O rapaz Eu tava achando que o meu conselho tava tudo estragado Porque eu pertei pra baixar ali No, 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 coisa não baixava Qual que é a brisa Quem gosta de X6 não gosta de X4 Na real não Mas Geralmente quem gosta de X6 é meio doente Então Isso você pode ter certeza Eu não falei que eu estou isento Só falei que é Que é um fato consumado E vocês todos sabem que eu tô certo Eu vou pôr ele no X4 e tu no X6 Vai dar certo Ô véi, botei fé Tô na guarda, cara Tô na guarda Sentadinho aqui esperando Valeço pro Charivan Ô véi Se eu falar é prov... Não, pior que eu acho que ele vai concordar Ou vai concordar também Mas enfim, não sei Mas é fato Quem gosta de X6 é meio doente Eu gosto do X6 Dito isso Estou no meu lugar de fala Aliás, esse sub foi dia 28 Foi que você pediu... Você fez o pedido do dia desse sumo Não fez? Ou der? Aliás, esse sub foi dia 28 É mega mid doce Claro Ah, é verdade Pokémon Red, né? True Tá daqui, meu Não quero papo com vocês, não Sai Essa aqui é aquela fase que você chega nela E você fala Hum... Que vontade de burlar a regra de não usar a capa Pra ser voando a tela inteira É, rapaz Minha sorte fazendo valer como sempre Eu tenho que fazer um dia aí Um teste tipo, sabe? Colocar comparativo Teste cego Você coloca duas situações Aí você fala Quem que você acha que fez o quê? Aí eu vou colocar tipo Em qualquer situação que exija sorte Uma situação que eu fiz Por exemplo ali Que precisa de sorte pra conseguir pegar as coisas E uma situação que qualquer outra pessoa fez Só colocar um de cada lado e perguntar pra pessoa Quem você acha que foi o master O que você acha que foi, sei lá Maia Jogando Vocês vão saber na hora que vai ser Ou quando você ver que vai ter errado tudo Consegui um trabalho de editor pra um amigo Nice, véi O trampo tá sendo de Escravagista igual eu Quer dizer De estar trampando na boa vontade Ou vai ser pago mesmo Tudo bonitinho Por quê? Nossa, eu tava olhando pro lado Nem pertei o botão de pulo ali Pra ir mais Tchau 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 Rejogo e revejo e amo Pode ser simplesmente pelo fato de ser momentos diferentes da sua vida Em que seus gostos estão alinhados com outro tipo de coisa Ou simplesmente pelo fato da expectativa que você tava quando você jogou esse jogo Quando você normalmente odeia o jogo que você vai rejogar Justamente por você ter guardado esse rancor e ódio desse jogo As expectativas vão estar muito mais baixas do que da primeira vez que você jogou Que tava um pouco mais alta E no final acaba dando a volta completamente na sua experiência Fazendo você gostar mais do que você tinha gostado antes Mas nesses casos ainda vale a máxima que eu sempre comento Não jogue os jogos Não espere do jogo o que você quer que ele tenha Mas jogue o jogo pelo que ele oferece O que eu quero dizer com isso Não adianta você pegar o jogo e você não gostar dele porque ele não fez x coisas Porque era o que você queria que o jogo fizesse Ah e não gostei de God of War porque tem muita historinha Mas era a proposta do jogo Desde o começo a proposta do God of War é ter muita historinha Então Pra começo de conversa você não deveria nem ter ido jogar Se não era isso que você queria E aí você fala que o jogo é ruim porque tem muita historinha Sendo que a proposta do jogo é ter historinha e você tá achando ruim isso Jogue ao invés disso Jogue E tente aproveitar o que o jogo oferece Qual a proposta do jogo A proposta do jogo é ter historinha Então eu vou jogar para aproveitar a historinha Esse é um exemplo obviamente Um exemplo mais simples Que é o que eu sempre falo do pessoal O pessoal gera muita expectativa dentro dos próprios desejos pessoais Ao invés de você Jogar pelo que o próprio jogo tá tentando te oferecer Ele tava precisando pra Ah é um vídeo É um trampo Ah entendi Tipo ele vai pagar pra você fazer Um vídeo de apresentação De vaga de emprego Vídeo de entrevista Eu achei que era um trampinho mais fixo Sei lá Também Era aqui né Tinha os rolecitos Deixa eu ver Ah verdade tem um rolecitos aqui Eu sempre acerto o primeiro e o segundo E o resto eu erro tudo Tinha os detalhes Que sai Tinha 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 Olha, tem uma vida ali, mãe. Um trompo. Um trompo. Ah, eu achei que era mais embaixo. Um trompo. 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 É que tem um dos gods Que tem um glitch Que você fica nadando A de infinito, né Aí você pode gritar o resto do jogo inteiro Fazendo isso E aí tipo Colocar skin de peixe nesse mod Que você fica nadando A de infinito Seria simplesmente Beautiful, tá ligado Nossa, esqueci da Esqueci da estrela Eu tava achando que ali era florzinha Tá ligado Ah, mentira Tá ligado Se você tiver live dos gods clássicos Pra mim O master tem que arrumar um save Na net E jogar de gratos vaquinha Jogando pela primeira vez A história E jogando pela primeira vez O jogo, né E Completamente Concleta os vaquinha Tendo a minha primeira experiência Com a história Vai ser perfeito Esquerda o chave e o normal Esquerda o chave e o normal Beleza Faz a chave então Ah não A chave aqui era pra desbloquear Então tinha quieto Vai ser normal A chave era pra desbloquear o bloco O bloco roda Ah, o pó foi essa Foi por causa do casco que eu joguei Não foi? É por causa que Eu lembrava que tinha um buraco Mas não que o buraco era tão curto Tá ligado Aí eu Enfim Não deu bom Vou deixar a chave era aqui Olha lá Olha lá, né Olha lá, chave Tá bom Deu tudo certo Ah não É estrela O pé Ali embaixo, né Vai desbloquear os blocos rosa Ah, então vai na alternativa mesmo O tio falou alternativo Beleza Eu vou seguir o caminho normal Até chegar no Bowser Depois eu volto lá do começo Aí a gente revaz os caminhos Então É isso É Yoshi não Yoshi comunista, véi E você pega onde? No caminho da estrela Enfim É uma merda, né? Tem que fazer todas essas saídas normais Do Star Wars Pra poder contar Pro 96 saídas Ó, vida louca, hein Vida louca, parte 7 aqui, véi Tá tirando Eu gosto desses bichos que eles vão freneticamente pra cima de todos Só que eles cansam no meio do caminho e vão dormir, véi Parece minha cachorra O famoso peixe baiano Aliás Caraca, parece que o deleito abaixo, hein, véi Da net Deixa eu ver Digitei 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 Ô, véi Volta aqui Nossa, eu tava olhando pro jogo e nem vi É isso Cês viram aí Como é que tá o delay Ô, véi Eu acho que agora que o Que o Charlie sentiu, véi Ô, peixe Ô, véi Já sabemos o nome do peixe, véi Peixe Charles, véi Beautiful Beleza Volta aqui, capeta Não deu certo de novo Ah! Não deu certo de novo Não olha essa porra não Engoliu Free Calculista Pink Blinders total aqui Joga esse mundo fora Comunismo Oh velho Agora que eu parei pra pensar mano Eu vou acabar parando no 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 Special World velho Aí eu me lasco se eu fizer isso Engoliu o cospe Depende véi Da situação Isso vai de acordo com o momento Véi 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 Chegamos no Bowser! Tá, vamos botar tudo. Eu só não quero ter que ir no Special World agora, então... Nossa, faz isso não comigo, ô tio. Você mandou F aí, eu achei que a minha live tinha caído. E aí já foi novamente o medo da minha internet voltar a ficar uma merda. Meu Deus do céu, faz isso comigo não. Beleza, é isso. Tchau Yoshi. Nossa, tava olhando pro lado. Beleza. Tudo certo. É só perguntar as datas ou as horas que o sonho continua. Tem como assinar Prime sem cartão de crédito? Não sei. Ó, por via das dúvidas... É só passar o Pix que eu pago, véi. O problema é que é assinatura, né, véi. Aí os caras me dão calote e vai ficar cobrando isso no meu cartão de crédito. É sacanagem também, né, véi. E eu não confio não. Não confio não. Tela Ah 추가 de crédito, não AP 신�enta-se. Mas asia se yesmãs. Ah, mas não há dinheiro pra você brincar. É só garốc. Jurosca. Tá? 정 crawling. Cair에 Jakos coro. A A divine na pavora, LED, Mas tipo, quando precisar comprar uma coisa assim do tipo, uns gift cards da vida e tals, eu compro de boas, só passar o pix. Essa paçoca aí, então não era pra eu ter lembrado. Nunca fiquei de devendo, mas mesmo assim, velho. Rupiu, meu amigo. Como prestei pra ele 500 pau, até hoje ele não me pagou, já tem 4 anos. Na verdade foi mais, mas ele me pagou um pouco só. Ó, uma nadiva dos ninjas, quer ver? Ó, ó, ó. Não, não vai, não vai. É, eu passo a decisão por baixo, mas não vai dar certo. Ah, meu Deus. Adiós, amigo. Acredito que eu descobri isso bem depois que é possível subir aqui, cara. Assim? Dessa forma que eu fiz? Durante muito tempo eu achava que só dava pra subir com pena ali, velho. Boa, véi. Boa, véi. Boa, véi. Foi 500 pila. Na verdade foi mais que eu tinha emprestado pra ele. Eu emprestei pra ele alugar um carro. Porque ele tava sem trampo e tava precisando de grana. Pra ele poder alugar o carro e começar a trampar de Uber. Aí eu emprestei uma grana pra ele. E aí eu emprestei uma grana pra ele. tá beleza vou até ali mesmo né que a portinha amarela se não me falha a memória e honestamente eu confio muito na minha memória não velho o fantasminha você não tá muito camarada velho tá atrapalhando ai cara esse fantasminha não tá camarada velho tá atrapalhando esse cara fica jogando pouca sem dinheiro na verdade a gente normalmente a gente faz umas mesas baratinhas mas por ter bastante gente fica um valorzinho legal umas mesas de desconto a gente divide o pod pela mesa né tipo todo mundo entra com 10 contas a gente depois divide o pod em ficha mas não conversão direta do dinheiro mas só só divide mesmo as fichas do que tiver lá a gente paga a entrada no caso e ai quem ganhar fica com o rolê ai como tem bastante gente as vezes dá sem conto as vezes a gente tá com 15 e sai sai mais as vezes não cansa de perder e entra de novo com outra mão e perde de novo estrelou cano estrelou cano não achar pra jogar é fácil Que cano? Qual? Que cano tio? Cara Você acredita que eu demorei anos Pra descobrir que isso aqui é você e controla? Com a mão? Tipo com os comandos? Direito, esquerdo e papapá Sim, você controla com o direcional Eu achava que aquilo ali era puro RNG Eu descobri com esse lá uns dois anos atrás Um ano atrás? Não sei Eu acho que foi uma dessas lives aí que alguém me falou De umas lives aí que eu fiz 36 saídas 36 não, 96 saídas Oh, velho Dei uma volta de novo, cara Dei uma volta de novo Tá, vamos pelo caminho da estrela então Agora O que vai dar volta de novo, né mãe? Pelo menos a gente completa aqui Isso é sinal pro Special World Confia, velho Confia que eu vou O ruim já tá sem cap Porque não dá pra fazer zip, né, velho Zip era hype Oh, velho Não era isso que eu queria fazer não Mas é isso aí Eu achei que dava É real não O AXG morrer do zip É por causa que você vai pro Você se joga pra parede, tá ligado? Mas se você faz pro meio É muito difícil você morrer Então, tu morre quando você vai pra parede, tá ligado? Mas se você for fazendo uma reta O AXG morrer do zip Então eu vou correr os resíduos e eu vou ter que aprender isso Bora, mazo Torneijinho de Mario Mauro aí também O Duncan Ele estendeu as inscrições Não foi se foi porque eu meti o louco Porque falei que eu esqueci Ele acabou estendendo ou o que Mas ele estendeu Amém Torneio do Mario Onzezits Porra, mas também Quer dizer, né Você nunca tá muito ligado, né Nos rolês, né É por isso que eu tô jogando o Mario agora Tá meio saturada ainda, né Nem dá pra ver os detalhes do chão Eu vou mais essa saturação aqui Mas como a gente vai começar agora A gente vai passar em C, né O Kuri tá na série A O Kuri tá na série A É, eu acho que vai ficar sem poder ver os detalhes mesmo Aqui ele fica meio escurinho demais Esse detalhe do chão Esse ano vai ter? Vai ter Mas quando eu já não sei Tô esperando também, tá ligado? Não sei se eu vou aqui ou se eu vou lá Espera aí rapidão Eu vou no banheiro e já volto, tá gente? Tchau 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 Voltei Enquanto isso Baixo ou cima Continuo por baixo ou por cima Escolham aí Deixa eu ver se eu pego o link aqui das inscrições E o link do servidor pra você também Mas Vamos ser a mesa de RPG de Mario Cara, dá pra fazer muita coisa Só se pegar qualquer coisa Do Star Saga Do Paper Mario Caramba, dá pra você fazer muita coisa, cara Em cima Beleza Megatona Papapata Mauro aqui Aí, inscrição, Maza O link Conforme de inscrição Esse aqui vai ser o link Para o Discord Do Da Liga Uns Exits Já aqui em cima Só merda A variedade tem Sim, mas se bem que precisa do Red Switch Não Mas a gente pode ter Agora precisar é outros 500 O resto dá pra fazer tudo sem o Red Switch Só é mais fácil com o Red Switch Ou seja Mais um motivo pra fazer o ir lá pra cima Oh, velho, é isso Oh, velho, é isso Parabéns Parabéns Esse pijão de perder pena Ah Não quero mais também Foda-se Oh, velho, não tô com pena não Vamos lá Tchau 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 Tem que fazer do mesmo jeito depois Bom, vou Mas aí vocês que controlam Se eu vou sofrer mais ou menos Eu vou sofrer mais Friamente calculado Pique brinders Friamente calculado Ah não Ah não Eu nem terminei de ler Eu ouvi controlar Já sabia que eu ia meter o caldo de controle Caldo de controle Quando o caldo de controle voltar Vocês podem dizer que as instituições estão funcionando normalmente De volta Ah, esse Bom Bom Wtf, não dá pra matar os peixinhos não? Girando? Ih, não dá não Ok Outra coisa que eu descobri Recentemente Mais recentemente Que se eu apertar Segurar pra baixo Ele Ele nada Dá nadinhos Ao invés de dar uns nadão E se eu apertar pra cima Dá uns nadão Se eu soubesse disso aí Nossa Ia facilitar tanto a minha vida Amigo Me ajuda, amigo Pelo amor de Deus Eu descobri Isso Tendo que fazer Retractivements Quando eu tava fazendo os Retractivements Eu descobri que tinha essa diferença E... Ou foi Não, eu acho que não foi no Retractivements Não, foi Quando eu tava fazendo aquela hack Learn to Kaizo Quando eu tava jogando Kaizo Aí eu descobri que isso existia Ah Tá A felicidade No coração das pessoas Auto-scroller Tudo o que eu mais queria Nesta noite de quarta-feira Não, eu acho que é Não, eu acho que é Um é Não, eu acho que é E aí Não, eu acho que é Já já ou se eu tô faltando a pena? Tchau, tchau. Falei, pô. Mó paz, cara. Mó paz. Que bloquinho rosa o quê, rapaz? Que bloquinho rosa o quê? Ah, é verdade. Eu esqueci que eu tava com o Yoshi, mas é isso. Eu já ia falar, não tô mais. Ah, engraçaralho. Oh, véi. Calma lá. Não deu certo. O que eu queria fazer, eu ia tentar pegar o azul e sair de vazares, tá ligado? É isso. Todo esse tempo tentando fazer o Yoshi sobreviver pra perder no último centímetro da fase. Parabéns. Pó, pom. Ah, esse castelo. Tinha uma saída aqui, não tinha? Uma atleta ativa. Tinha um canto aqui que você conseguia passar direto. Então, não lembro aonde. Aqui. Pô, véi. Não tinha um... Polisitos pra pegar aqui, não, véi? Ou eu tô ficando maluco? Eu acho que eu tô ficando maluco. Vai do lado de lá. Eu não tô sabendo. Ah, é do lado de cá. Tá explicado. É que a câmera não subiu, tá ligado? É que a câmera não subiu, tá ligado? É que eu faço. Bora boss Eu pensei que era o outro boss A mina que fica sendo dos canos Beleza, é isso Fiquei divertido Tá bom Não sei como é que foi esse fogo Mas ok, né A diversão liguei pressa Pior que eu fiquei tanto tempo vindo e voltando ali Que eu nem tinha um Fiquei divertido Beleza Eu acho que o mais bizu mesmo era eu voltar Pra poder coisar os bloquinhos rosa, né Mas tamo aí, né Pediram pra ir por esse caminho Vamos por esse caminho, né Eu devia ter pegado a pena Pra eu poder pegar o caminho alternativo Mas não tem importância Vou ter que fazer os dois caminhos de qualquer jeito Aí eu vou pegar a pena na próxima aí Esses bichinhos as Os bichinhos As centopeias ali, véi É a maior Prova de que o Mario é o vilão, véi Os bichinhos só estavam ali felizes com a florzinha na cabeça, véi Aí chega o Mario que tem que zaralhar a parada toda É isso Boa, véi Cheia o Hatsai Cheia o Hatsai É, eu acho que vai dar pro Yoshi não, véi É isso Falou Yoshi Forte abraço, irmão Eu tava olhando aqui, véi Se dava pra chegar até lá Tipo só apanando Mas não ia dar nem ferrando Pronto, fim Beba homem Aqui eu tava indo falar Ah, mano Vocês escolhem o caminho alternativo Mas eu vou ter que fazer os caminhos de qualquer jeito, né É o único jeito de chegar no final Então é isso, né Ai, cara Eu não queria perder a pena Beleza Perdi o cogumelo também Tudo certo Tem que fazer 300 voltas agora É isso Tudo certo É isso Tcha 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 Aquele é o dois caminho, não era? Né? Beba, homem! Aquele é o dois caminho, eu tô ficando louco. O outro é mais, é depois daquela porta ou é ali dentro? Ah, tá certo, dois caminhos, é isso. Acabou de descobrir. Ah, cara, achei desnecessário, velho. Esse aqui eu achei desnecessário. Não deu distância. Sei que lá em cima tem como passar. É que lá em cima tem como você passar e ir direto, tá ligado? Só que eu preciso pegar bastante impulso pra isso. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Vocês acham que eu não vou, mas eu vou. Olha o que eu ia pegar. Ainda mandei uma trix. Ô, velho, achei... Aí eu não repei, não. Eu vou até na paz dessa vez. Pra eu poder ver onde que tava o outro, né? Tá, aí eu fui na de trás. Não foi? Aí eu fui na de trás. Não, tá certo. Eu fui na de trás. Eu tinha passado aquele fantasma. Por que eu sou vida louca. Simbora. 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 Beleza. Primeiro caminho. Chave ou normal? Ah, não. Pera aí. Vai dando meu... Ah, esquece. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então esquece. O que vai voltar de qualquer forma? Então foda-se. Achei trollagem esse cano, hein? Ô, velho, era pra sumir, não. Eu só queria. Ô, velho, que eu não era pra isso, não? Não. Eu achei que... Eu achei que o... O P era pra quê? Então, aquele P. Nossa, no Retractive Miss tinha uma conquista chata pra desgraçar fazer aqui. Eu tinha que passar dessa fase sem levar dano e sem pilar nas paredes. Mas essa eu sobrefazer, hein? Não deu certo. É isso. Ah, mentira. Eu não acertei ele. Tá bom. Tchau. Agora eu vou no modo uma paz também. Ah, mas e se eu destruí meu modo uma paz, velho? Eu passei? Acho que eu passei. Ah, entradinha alternativa. Acho que é lá atrás. Ah, aqui. Ah, toma aqui, né? Não vou mais pegar. Eu ia pegar, já estava ali, né? Mas não vou mais também. Eu não queria mesmo. E ainda a gente não pegou o vermelho. Pior que, olhando daqui, eu acho que nem tem muita bifurcação daqui pra lá, né? É meio linear o restante ali. Tipo, tem uns caminhos, mas só pra ir um pouquinho diferente assim e volta pra mesma rota. E quando tem é pra fazer graça assim, igual tá nessa partida. Eu acho que ia levar aquele dano. Eu acho que ele ia me fechar ali em cima. Caraca, eu nunca reparei que aquele ali só serve pra chamar e acordar os outros. Eu nunca tinha reparado nisso. Nossa, qual que é o caminho alternativo desse aqui que eu não lembro? Pior aí, não queria pegar essa aí não. Foi sem querer. Achei desnecessário, hein? Tá, onde que eu comi o alternativo desse aqui agora? Por que eu não lembro? Vou ter que testar cano por cano. É o que tem pra gente. Não é esse cano. Não é esse cano. Não é esse cano. Não é esse cano. Vou te fazer cano. Ok. Ou é esse cano. E ó. Aqui. Tô achando que é lá pra trás. Entre os canos que fica... um dos canos que fica entre aquele cano que eu entrei, tá ligado? Ou é aqui. Nossa senhora! Eu não sabia que dava pra fazer isso. Mas já que deu... Porque eu tava com o Marinho, véi. Aquilo ali foi Big Blind. Caraca! Big Mind, véi. Caralho! Agora eu tô escutando de volta. Caralho ali foi uma dádiva dos ninjas, véi. É isso, véi. Ah! Ah não, não é. Eu pensei que era aquela que me dá agonia, cara. Porque o fundo anda muito mais rápido do que deveria. Ali já tá muito mais rápido do que deveria. Essa fase aqui é muito errada, véi. Aí o fundo ele começa a ficar freneticasso, cara. Sendo que você tá andando numa lerdeza. Ele pô... Ah, é vida... Tava precisando, né? Bom, mas é bom saber que dá pra fazer isso, né, véi? A gente pode fazer uns improvisations da hora agora, sabendo disso. Mas tá tudo certo de marinho, véi. Mó paz. Mó paz. Já começamos bem. Olha, eu acho que foi o quê? Terceira ou quarta morte? Nem sei. Ih, deu ruim mesmo, né? Deu ruim. Eu acho que você só ficar parado no canto e deixar o autoscroller me levar, eu acho que dá mais bom do que se eu andar, tá ligado? Esse aqui é o desmaguinho do PlayStation lá na frente, né? Pô, véi, se tem uma coisa ali. O que tem pra cá? Vida. Eu não lembrava disso. Mas sabe como é, né? Tava precisando de vida. Pô, 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 isso foi mais ou menos quanto será a saída que eu já devo ter feito? Um a sessenta? Acho que deu um progresso legal até. Acho que deu um progresso legal até. Ah, hum, parece mesmo. Ah, hum, parece mesmo. Ah, hum, parece mesmo. Ah, hum, parece mesmo. E aí, qual é a brisa? Ah, hum, parece mesmo. Ah, hum, parece mesmo. Ah, tinha uma plataforma ali na frente Queria dizer que Sonic é melhor E eu queria dizer que eu concordo Caraca, mano Eu achei muito poucas ideias, né, velho Bicho Mandou da forma mais inacreditável ali, velho Ah, mentira, cara Que bosta E volta lá, Tães Amarela de estrela logo comunista também Ó, velho É verde e amarela, então tá certo, né, velho Vou voltar a pegar uma capinha, sei voando, né Foda-se Só pra ir rápido ali Ganhamos, foda-se Eu tô tentando lembrar os caminhos alternativos, tá ligado, aqui Porque pra mim só tem o caminho normal pra você ter o outro lado Se não for isso é por baixo, eu acho Vamos descobrir já já Ah, descobri onde é Bom, agora é como ser vivo, né, velho Vou ter que ir pra coisa lá Vou ter que vir daqui E aí, que ai, que ai, que, como é que vai, Miseri? Nas suaves? Pior que eu não lembro também Bom, eu encontrei ali, né, velho Lá em cima Só que eu vou ter que vir de trás ali Naquele parte que tem os canos ali Cheio dos bichinhos Aí ali eu consigo pegar a P-Speed e vazar Mas eu acho que eu vou mandar o Yoshi de berço aqui, velho Vamos lá Yoshi Vai de drink o Yoshi pra nós Você vai atrapalhar Pô, velho Você não Vingança do Yoshi, cara Foi o Yoshi que fez isso Fez errar o negócio Vou fazer o seguinte, então Vou mandar o Beibolado daqui Peraí Peraí De lá Aqui é os canos, né Tá Será que dá P-Speed aqui? Dá Ó, velho Tô achando meio troca isso aqui, velho É Eu acho que eu vou ter que pegar Voltar e pegar lá depois O O vermelhinho É É, por causa que eu peguei o azul, tá ligado Só que eu não tinha pegado o vermelhinho E a altura aqui Eu não vou conseguir Não, sim Se for o Yoshi azul dá pra pegar de boas Mas eu deixo pra depois Não, pega agora Vai, foda-se Já tamo aqui mesmo Eu não ia fazer Eu só ia aproveitar Que eu já tinha vindo Pro lado de cá Eu ia fazer pra pegar O Special World, tá ligado Só que Só que eu não lembrava Que era ali em cima Que eu tô fazendo meio Foda-se O caminho que eu tô seguindo Beleza, vamos lá Cadê os Amizade agora Que não quer aparecer Agora aparece, né Capeta Quase eu faço merda Pra variar Tá jogando no console? Sim Pro Super Nintendo Aqui é o Bowser, né Tá vindo aqui Cara, eu não gosto De colocar o Special World Porque eu não gosto Quando tudo fica Com a cara do Mario Me buga, tá ligado Então eu não pego, velho Deixa pra depois Em outra ocasião Nossa, eu odeio essa fase Puta que pariu Que fase chata Da desgraça, maluco Nossa, tinha um outro Kaizo Que tinha isso Cara, que coisa infernal, velho Nosso querido amigo Foguinho Amigo de várias viagens Beleza, aí eu fui moleque Aí eu fui moleque Pra caramba Ah, não Pequeno erro de cálculo Na Speedrun A gente pega Antes do 4 castelo No 100% No 100% Eu pretendo em breve Aprender o O O N O 11 hits Por enquanto Só tô brincando Aqui pra relembrar Que faz tempo Que eu não jogo Essa desgraça Então, vamos lá, né Eu ia tentar pular ali Pegar de boas E depois Lidar pelo chão Aí eu vou de boinha Na maciota Só que deu tudo errado É isso, mó paz Eu vou até voltar, velho Vou voltar triste, velho Vamos fazer a outra rota lá, velho Quero mais não Vamos fazer aqui Que eu ignorei completamente Vamos voltar tudo Adeus, Yoshi Ah, mentira Que eu errei esse Tá bom Tá bom É isso Ah, achei que ia acertar o peixe Acertei um, pelo menos Tão feliz É no meio, é pena, né Aqui Agora deixa eu ver Se eu lembro da rota Isso aqui Uma alternativa Ô, velho Deu certo não Ah A chave era ali embaixo Eu tinha que levar pra lá, né Eu realmente Eu não lembro Na verdade Eu acho que era do outro lado Foda-se É isso A chefe ficava lá em cima É Tudo errado Ah, vamos fazer o combi normal Eu não lembro Era sair pro lado mesmo, né E Que dá o espacinho lá fechado Pra pegar a chave e tal Sai com o baile Isso aí é tudo Eu tô testando vocês Testando pra ver se vocês lembram Ô, amigo Aí eu achei errado, hein Nem pra destruir os bloquinhos pra nós Ô, véi Você tava aí embaixo, cara Como é que você foi pra lá em cima? O que você foi pra lá em cima? Pegadinha do Chucky É pegadinha Ô, véi Mike Loli foi sacanagem, irmão O maluco mandou o teleporte do Nojutsu ali, cara Que eu achei errado Se eu não gosto de você Esses malucos aqui na rampa É mais perigoso que Sei lá, mano Tá precisando de vida, né É bom ficar ligeiro Vai Ah, a chave aqui Matrix, tão de boas Finalmente pegando, né Rosinha Depois de 25 anos Ô, véi Eu acabei matando o Amizade de Baixo É isso Agora não vai deixar entrar É isso Por quê? Ah, tá pra dar o carpado? Tá Tá ligado É verdade, né Explodia True Eu esqueci Fazia o famosinho Purê, né Caraca True, né Por que eu nunca pensei nisso? Quando a criança Sofria Mas sofria Com esse casco Tipo Aqui tinha caminho alternativo? Ou não? Eu não lembro. Acho que não, né? É, eu acho que não dá pra fazer carpado. Descobrimos agora. Agora, deixa eu ver. É, não tinha mesmo. Claro que eu via. E tem faz pra porra ainda pra fazer. Também duas horas? Ah, em uma hora dá pra fazer o resto das saídas de boas. Tá, eu fui moleque. Queria jogar de florzinha não, velho. Florzinha é muito fácil. Queria desafio. Aí eu fui lá e fui jogar com o Marião só. Sem florzinha, pô. Pior que eu tenho que fazer esse activement, cara. Eles atualizaram retroactivement e colocaram o Mini Mario contra o mundo, né? Aí é dividido por sessões, né? Aí eu só fiz até valendo a Domi. Aí eu fiquei com preguiça de fazer o resto. Eu tenho que fazer isso aí mesmo. De passar... Só com o Marinho sem power-up. Quando tinha feito a Platinum não tinha esses torféis antes. Também achei... Eu achei os caras... Os caras genial, velho. Os caras... Tá na minha equipe de Blending, velho. De Blending pra poder fazer um negócio, velho. Pra vender o negócio direito. É... Mini Mario versus The World. Uma coisa assim. Problema vai se fazer... Special World do... Desgraça. Eu não lembro se conta o Star World com o Special World ou o Special World sozinho, tá ligado? Não tem importância de você morrer. Só que você não... Só que eu não sei se você pode entrar nas outras fases pra poder farmar. Uma coisa assim. O problema é da Game Over. Tinha uma segra lá. Eu não lembro qual que era. Beleza. Eu vou ser afobado pra desgraçar. Ficou pra trás. Mais dois de banilador. Tome. Ô, velho. Achei errado. Não quero... Não queria mesmo. E a tela do Matrix. Simbora. Ah, cara. Achei errado, hein? Bateu não, hein? Eu vi em Hitbox. Ah, tá bom. É isso. Esquevei do checkpoint. Não precisava mesmo. Que vida louca parte 7. Tô falando, velho. Que problei, caralho. Eu até peguei o casquinho ali só pra ficar ligeiro. Se caso vim ali na frente, pelo menos eu saio vivo. Ô, velho. Eu ensinei os caras. O cara que criou o primeiro Kaiser foi eu que ensinei o cara a jogar, velho. A lenda. Ah, não, velho. A tela do Playstation. Olha aqui, capeta. Beleza. Eu apertei pro lado, o input falhou, velho. Então, o Vant. Ah, fazer corta-caminho é muito fácil. Eu quero um pouco mais de desafio. Se fosse pra jogar na moleza, eu jogava com save state logo de uma vez, então. Pô. Ah, troca. Achei que eu não ia pegar P-Speed. Achei que eu não ia pegar P-Speed. É que eu sabia. Cara, eu tava sentindo lá no fundo que ia errar esse pulo. No fundo, no fundo, eu tava sentindo que ia errar esse pulo. Ah. Achei errado isso aí, velho. Era pra bater pro outro lado. Não pro lado que eu tava. A parte de baixo tem só uma tela, né? O caminho alternativo que vai pro Star Wars, né? O end é chefe do castelo 6. É parecido com esse, mas mais fácil. Por quê? Pra mim era a mesma coisa. Não era a mesma coisa? Ah, aqui eu tinha que vir com... Não, não era por trás, né? Passando por baixo do rolê tinha outro... Eu acho. Triste eu não ter Yoshi aqui. Só passei dando os kiki. Que é só segurar pra frente, mas parece que você é pra pra ir nessa fase. É maravilhoso. Eu pensei que você mostrava também as duas. Os dois, né? Porque eu tô ligado que tem um rolezinho de seu olho ali embaixo que aparece o rabinho, sei lá, uma coisa assim, um pouquinho pra fora. Assim, um pixel. Coisa rápida. Isso eu tava ligado. Mas eu achava que, tipo, os dois fazia isso. Achei errado isso aí. Ainda fiquei sem. Ah, aqui eu vou ter que vir com o Yoshi mesmo. Ah, sabia disso não. Pensei que os dois fazia, tipo, sempre, tá ligado? Ah, mano. Se eu pegar Yoshi ali na frente, eu volto, bicho. Muito trampo, cara. Voltar pra casa Yoshi. Eu vi, hein? Essa hitbox foi troll, hein? Foi troll, hein? scene alegres. Ai, meio mal ziet. Ai, meio mal emotional. Ai, meio mal22x1 não. Ai, meio mal22x1 Dei mais mal22x1 que seja a titha nass. Duno mal22x1 Ô, véi Não era pra ter morrido, não, véi Ah E o arrependimento? Fica como? Por ter entrado nesse cano Olha o Yoshi aqui, ó Falei, tava sentindo, véi Ele come? Não come, é triste O que que é, Yobi? Se eu fiz alguma coisa Foi tudo friamente calculado Nunca foi por acaso Vamos lá, aparecer pro play Só segurar aqui Aí você sai clicando em tudo E aí você fala Nossa, eu sou muito foda Mas não Eu só pulei e segurei pra frente E é isso Ah, tá Ah Eu olhei pro lado Na hora que eu fui ver Eu fiz o negócio todo errado É isso Parabéns Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que vai, amizades? Tava trolando uns grumpinhos do zap zap, som. Que trollagem, mano, que tava fazendo. Ah, mano, não fez nem a neve, tipo, clonar cartão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, esse scroll de dia, o scroll do Paralaxe, nas fases auto-scroller desse jogo é muito cursed, véi. Olha isso, mano. Não era assim que passava ali? Ô, véi, qual que é a alternativa daqui? Ah, tá certo. Então é ele mesmo. É por causa que a câmera não mudou, véi. Aí eu achei que era outra fase isso, na real. Eu ia dar um tapa na bunda do vi... hein? Promoção! Olha, era o grupo de namoro, aí os caras mandavam foto aí e nós chamávamos os caras de feio. Ô, véi, foto do quê, véi? Calma lá, véi. Grupo de namoro é perigoso, véi. Tu pode ser traumatizado pelo resto da vida, mano. Não, 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 não. Beleza. Diversão! Carai, é isso. Puro creme do milho. É isso, cara. Passamos rapidão, véi. Tudo. Chegou aqui, véi. Pra dar tudo errado. Pire purê! Eu sou relâmpago, Marquinhos. Vocês não podem me pegar. Ah, cara. Vou dizer, véi. Não foi a primeira vez que isso me acontece, véi. E nem a segunda. Nem a terceira. Eu tinha esquecido qual era o botão que saia do Yoshi. Tudo certo. Mó paz. Achei meu cara de feio. Ele xingou a sua... Ah, ele xingou a minha mãe. É o chat do namoro do... Do jogadores de Free Fire, véi. Quer dizer... Ô, véi. Bom dia. Ou do chat do... Do Call of Duty, véi. Ah, véi. Achei errado, hein. Achou que ia levar o dano, né? Achou errado. Eu ali em cima do spawn do negócio. Poder pegar minha pininha de volta. Mó paz, véi. Tô falando. Mó paz, véi. Stretch Mó Paz é o... É o sucesso, véi, desse jogo. Vocês têm que aprender comigo. Ô, véi. Demorou demais pra descer, Mario. Foi paz demais, véi. Eu achei que foi paz demais. Sou bobo cara de biscoito. Que isso, abisado, hein. Pra que tanta violência? Será que agora eu lembrei como é chato essa porra dessa fase? Ah, vamos lá, né? Mó paz, stretch. É, tá tudo certo. Mó paz, stretch. Mó paz, stretch. Mó paz, stretch, caralho. Fiu tudo certo. E aquela ali foi uma verdadeira... Vivência no Rio de Janeiro. Quer dizer... Ô, véi. Bom dia. Ah, não. Agora, a única coisa que restou foi esse castelo. É, o que é desse castelo, véi. É, o que é desse castelo, véi? Sacanagem! Sacanagem! Que sacanagem foi essa, véi? Como assim? Como assim? Ele era pra ter continuado. Eu uso essas técnicas de speedrun, véi. Aí que tá o problema. Eu não sei correr esse jogo. Ô, véi. Como assim, mano? O foguinho amigo era pra ir pra frente, véi. Pior que eu vi essa acontecendo, cara. Mas eu confiei no que sempre acontece, véi. Eu vi ele batendo. Não, vou confiar. Foguinho amigo. Agora tá certo. Ou não também, sei lá. No final, esse RNG. É isso. O que é isso? O que? Tá bom. E aí, Fernando, como é que vai, Misari? Oh, véi. Cara, olha, já começa a ter visões de guerra, tá ligado? Quando olha Mario World. Apenas 96 casuais aqui. E já tá tristeza. Puro crime. Puro suco de la crime, né, véi? Pô, véi. Tava olhando pro lado. Não 96. Essa aqui é só casual mesmo. É só que eu... Ah, mano. Vou treinar uns visitos, né, né? Ah, mano. Mas foi a maior cota que eu não jogo Mario, né, véi? Vamos pelo menos fazer uns 96 visitos aqui só pra descontrair antes. Meu amigo, mas como eu odeio essa fase, véi. E aí, vamos lá. Cara, o que que tá acontecendo, véi? Que eu tô bugado na City Box Tem 14 e 55 Até que tá bom já Segundo dia grindando Ô, véi, já tá bom pra caramba Se eu conseguir pegar um 13 assim até lá, véi Eu já saio feliz, mas eu acho difícil, véi O problema é que eu sou muito cabaço, véi, Mario Então, eu tô achando que eu vou apanhar muito ainda Pra eu conseguir pegar um tempinho qualquer Ontem eu tinha uma barata do lado da minha cama Sabia que o nome do chapéu do Mario Do Mario significa Significa Mesopotâmia Pelo menos o Hyoroku manja, né, véi Que já te ajuda a bagarar, hein Tipo, se você tiver umas dúvidas assim De uns rolezinhos ali Tá ali do lado, cara Dá uma fodona com o céu e fala Me ajuda aqui Aí já tamo aqui, véi Dá pra pegar uns tricks O problema é que eu tenho preguiça de ver tutorial, tá ligado? Aí tem uns negócios que é muito específico Da forma de executar Que eu não tô pescando ali Por apenas assistir E aí eu vou apanhar Até eu cair a ficha Dessa forma que é pra fazer, sabe? Google qualquer coisa com a capa E aí E aí E aí E aí E aí E aí NÃO! 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 EU NÃO AGUENTO EM FAV الح Asso nome do You eu passo de Special War mas não passa essa fase velho é isso morriu aqui oito vezes até aqui até chegando essa fase matéu até agora Justamente na fase auto-scroller, velho Que pariu, irmão Esse fogo sempre me surpreende, velho Tinha um gato para matar a barata Ele levou o pica-pau falando Não! É 80, ódio puro Olha, estou fazendo a cabeça do Maza, o Fernando Para entrar Olha só, malandro esse Duncan, velho Eu acho que o Duncan descobriu que eu tenho Uns poderes aí de fazer a cabeça de geral Para entrar nos rolês, tá ligado? Aí ele viu que eu ia entrar atrasado E ele pensou Mano, vou adiantar Vou aproveitar E aí, ó, ele faz a cabeça de geral Para entrar no campeonato E é isso, velho Agora faz sentido, cara Safadinho, velho Safadinho, velho Pior que se tivesse feito esse adiamento um pouquinho mais cedo Eu tinha feito a cabeça de mais uns 4 caras para entrar Mas não deu tempo Tipo, eu tenho que aproveitar outra oportunidade aí Por que que eu pulei? Eu tenho doença Deixa eu parar de evitar que está tarde A cabeça não está funcionando, velho Que pariu Tela maldita Eu estava olhando para o lado Hum, é bom fazer a cabeça dele agora, né, velho Porque ele pegou PCzinho novo agora Ele chegou a aprender só por causa do LD, tá ligado Que ele... O LD, ele tinha participado do ano passado Aí o Hudson foi só para se chegar na cara Que ele consegue o PB melhor que o LD Basicamente isso Sim, o Hudson é escroto assim mesmo É, aí... Ah, eu não sei, velho Saber ele sabe Quer dizer, mais ou menos Acho que conseguiu As vezes ele vai fazer correr... Boa Só que é um zizits Não 96 Só que por enquanto Eu só estou jogando Só para relembrar o Jorginho E tal Se começar a brincar Antes de eu começar a correr de fato Coisas que me impedem de correr 96 zizits Essa fase Eu não aguento mais 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 Oh, velho Tenta uma vez aí Pô, branca aquela fase é meio obrigatória ali Tá ligado? Quer dizer, mais ou menos Porque dá bem para o Bowser, né? Eu já estou... Por causa daquela fase Eu já estou quase desistindo dessa porra Desses 96 zizits, velho Na moral Quase maldita, cara Quase maldita E aí, ô Yato Como é que vai a amizade? Só, né? Ainda a gente tem bastante tempo ali Para perder ali, né? Mano, o foda É que estava liso Essa run até lá, velho Chegou lá, velho Chegou lá Que o crime O crime pairou Sobre as nossas cabeças Me lembra eu jogando Mine PVP Por que o crime é assim também, velho? Meus pêsames Meus pêsames, velho Não mesmo Só morro nessa porra Mas faz o que, né, velho? A gente respira A forma criminosa de jogar, velho Vamos lá, hein? Aí, massa Faz enquete aí, velho Barra, predict É agora ou não? Vamos lá Vou rolar com hoje não Hoje não Hoje sim Tá enquete Ó o foguinho, amigo É um banheiro de várias viagens Eu tô falando, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Deu nem tempo Beleza Cara, se eu morrer Pra esse cara Eu aposento agora, velho Na moral Se eu morrer pra esse cara Eu me aposento agora, velho Cara, até convenceria Mas o Yato tá sem PC pra jogar É não, Yato? Se você tiver arranjado o PC Yato Bora participar da Liga Os Exits, Yato Simbora pro crime Zeremo, velho Zeremo Zeremo o jogo Daqui eu posso até fechar, velho Já zeremo Isso aqui agora é pós-jogo, velho Tá zerado Ai Pior que essa era a piada mais óbvia Pra todo mundo fazer E não teve um santo senhor Que fez essa piada, velho Não sei se eu agradecia por isso Ou achava bem triste Mas... Estou em dúvida ainda E não sei se eu agradecia por isso Não vou deixar de backup ali, né? Vai que tá tudo errado. Bom, deu tudo errado, mas deu tudo certo. É isso. Só isso que importa. Não que eu sei, ele tá em hiato nas runs. Ai. Fioshi, mais uma vez. Ah, quer um caminho ou dois? Não sei como é que eu não levei aquele dano. Eu só aceito. Agora levei. Satisfeito? Tá achando ruim? Olha, descobriu onde é o retorno do levadão. É isso. Acho que é dois, né? Hum. Interessante. Agora o jeito fácil que eu tinha pra subir ali foi de base. Então o que a gente faz é improviso. Deixa eu ver se vai dar. Não dá. Achei triste, hein? Achei triste. Eu ia mandar um improviso ali, velho. Que ia ser de veras curioso. Mas agora que eu não tenho mais a maldita pena. Tá mais atrapalhando do que ajudando. Posso ir no Mopaz. Mopaz Stats é o rolê, cara. Ó, velho. Mopaz não deu muito certo ali, não. É, vai ficar sem flor mesmo. É isso. É isso. Por que eu tava sentindo que eles iam me trollar com força? Na hora que eu fosse pular, eles iam me transformar. Pô, velho. Faz parte, velho. Faz parte. Era só um caminho mesmo ali, né? Ou tinha duas rotas? Naquela ghost house ali. Esse aqui eu tô ligado como é que é. Que era o negócio do tempo, né? Acho que era dentro de 50 segundos, né? Eu lembro. Ah, não. Pera. Eu não tô com... Com pena, não, velho. Ah lá, o maluco tá meio doidão, velho. É isso. Acabei tentando que mandar um pro Yoshi ali. Foi, mau Yoshi. Tava doidão. Olha, nem eu, velho. Por isso que eu tô rejogando tudo. Antes de aprender o run dele. Os exits. Ah. Não queria mesmo. Ah, o negócio não foi. O que que era pra ter jogado pra frente, velho? Só que não foi. 15 minutos pra terminar todo o restante dos rolês, hein? E ainda tem Special World. Minha meta era 3 horas pra fazer o rolê. Caraca, mano. Pula, capeta. Esse Mairu aí tá de sacanagem com o My Face, velho. Vamos lá. Vamos lá. De novo, velho. De novo. De novo. É que a coisa enfrenta uma desculpa com cansaço pra bater. Ou qualquer coisa assim, tá ligado? De run, não. Nem fudendo. Mas eu tenho que fazer isso na R.A. Só que eu tô com preguiça. Preguiça demais pra tentar. Mó Paz. Mó Paz. Tô falando Mó Paz Estreta, esse é o rolê. Ô, velho. Acabei de zerar 500 vezes x4 ali. Calma contigo e fora de cal, velho. Cara, que que eu zero de novo, velho. Acabei de fazer a platina do rolê, velho. De novo. É, bora tio. Isso aí eu não vi você tentando. Já tentou de tudo mesmo? Se bem que metade do que o tio já fez já era pra ter quase platinado o jogo, tá ligado? Essa é a verdade. Você tá zerando de que forma agora? Zero pelado? Mó Paz. Morreu até a mãe do Yoshi ali no rolê, mas então mó Paz, velho. É isso. Ô, Yoshi. É isso, mano. Yoshi resolveu nadar de braçada na lava. Ó, eu vou ficar comigo. Aí vocês falam, ah, por que vocês viram que você quer ficar com o Yoshi? Mó babaca, velho. Mó babaca. Eu não fiz o fupilado ainda. O fupilado é um pouco doído, cara. Esse vai ser deveras curioso ver você fazendo. Não, pô, é o X4, não do X1. X4 eu não fiz não, esse mod. Eu vou tentar depois fazer. O problema é que de PS1 é meio chato encontrar os arquivos pra fazer o mod. Porque ele é separado por... Em vários arquivos menores, dentro da ISO. É um pouquinho chato achar, tá ligado? As informações gráficas. Alguém lembra quanto tempo é? Vou ter que esperar? Nossa, isso é espelado aí, né? Yoshi inocente. Suporta o peido desse cara. Nossa, né? Né? Né, não? Lembrando que o Mario é gordinho, velho. E italiano. Pensa no que o cara deve peidar, velho. Lagado. Garanhão italiano. Do jeito que apanha até pro boss mais merda naquele jogo vai ser foda. Ó, cara. Eu já te paguei os bizu, velho. Do safe das otimizadas pra você fazer o rolê. Agora é só brilhar, filhão. Você não tem nem desculpa. É isso. Que pioche. Pior que eu precisava do Yoshi, né? Nessa fase. Pra passar. A rota alternativa. Devia ter mandado o Carpado. Era sucesso na Sessão da Tarde. Ah, não preciso não. Só do outro lado mesmo que eu preciso. O que o Cogumelo não faz com a pessoa? Você toma um almoxol igual fodeu. Ah, o almoxol é mais de boa do que parece, cara. Ele é bem tranquilinho, na real. O foda do murchol é se você demorar muito pra matar ele. Que é aí que vira a zona, tá ligado? Porque ele desinca com o outro ele, né? Aí fica um pouco mais difícil de lidar com ele. Mas se você manter um DPS mínimo ali, você sempre vai matar ele antes de ele começar a endoidar, velho. Eu não ia fazer assim, mas... Eu ia fazer a fase exatamente igual, tá ligado? Ô, velho, isso não foi legal. Isso não foi legal. É, definitivamente não foi legal. Mas o wall, eu acho... Cara, o wall também de puas até, na real. O problema é que se você tiver com o estoque, ou o buster normal, é você chegar pra parte do... Do desperdite dele. O desperdite dele é muito chato de acertar, sem a plasma. A plasma, como dá o bolão e o tirambaço, e ele meio que atravessa qualquer merda, então você consegue passar a barreira dele. Uma... Seu da barreira dele, né? Agora, se eu estiver usando o buster normal e o tiro normal, e o estoque, tu vai bater nessa barreira dele, ou no resto dos restos do vento lá que ele tá usando. E o tiro vai sumir ali. Que graça aralha esse irmão, hein? Vamos lá. Droga. Achou que ia passar? Achou errado, otário. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí jogou que sabe, né, véi? Virar o run de x4 cada vez... Cara, eu recomendo muito você começar a vida de speedrunner pelo x4, cara. X4 é muito gostosinho de jogar e é muito tranquilo de você correr, de você aprender. Otimizar é meio foda, mas... Correr assim, na maciota... Pelo menos já te prepara, tá ligado? E é aquilo. Se for correr, é o que eu comendo o x4. É bem mais legal. Zero é meio meme e é um pouquinho mais chato. Nossa senhora, o que que eu fiz? Vou ali pular na hora que eu vi, eu tava morto. Vou te desistir e perdi as irmãs de celebridade vermelha. Olha... A run do zero é fácil, mas é horrível de otimizar. Tipo, é horrível de otimizar. Mas a run em si... Você conseguir concluir o jogo na run e tal é de boinha. As estérias é até fácil de aprender e tal. Tem alguns pormenores... Que pode te passar batido... Quando você for aprender. Mas e tem eu ali do ladinho ali pra poder ensinar as coisas, tá ligado? Eu vou ver se é assim. Eu vou ver se é isso aí, hein? Rapazes estretes. É isso. Eu falei, é o segredo do sucesso. Achei que ele pulava mais baixo, mas enfim, né? Eu acho que eu tô pouquinho na merda. Mas é aquilo, eu acredito no mal paz estretes, véi. Aí, rapaz. Eu falei, eu confio no mal paz estretes. Eu bati sem querer e voltei. Engraçado que eu voltei mesmo. Tipo, bati e ele me jogou longe do cozinho. Do cozinho. Eu só brinquei com o x4, x, low. E achei mais de boinhas. Cara, eu não gosto muito de fazer o low não. Por causa do sigma. Acho que eu defender de RNG é muito meme, sabe? E o sigma é muito RNG. Se você conseguir sobreviver. Embora da última vez que eu fiz agora. Que eu tô fazendo platina da Legacy Collection, né? Do PS2. E aí, tipo, eu fui fazer o low. Foi bem, bem de boinha. Foi a primeira tentativa tudo. Deu nem graça. Deu nem tempo de reclamar. Deu nem tempo de reclamar. Eu gosto do fato de que são os castores com um óculos escuro, cara. É sério mesmo. Ah, um 100% é quase igual ao low pursuit. A diferença é que... Você tem tudo. Tipo, é sério. E é mais interessante esses threats, no final das contas. Do que o low. O low acha... A boa parte das graças é justamente se usar as armas na RNG. 100%. E o próprio uso da Stock. Que é bem interessante. Pergunta aleatória. Cara, eu já tava... Tu já teve a coragem de assistir a série do Flash? Parei perto do fim da primeira temporada. Mas achei até legalzinho. Cara, eu não só tenho coragem de assistir, como eu acompanhava semanalmente essa série desde o primeiro episódio. E... Bom, o que eu posso dizer, cara? Cara, é isso, velho. Definitivamente, é a série do Flash. Foi o... Cara... Cara, eu não sei como... É que foi uma experiência muito específica. Lembrando que eu assisti a tudo. Da série da... 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 Do universo dos seriados da DC. A Arrow. Legends of Tomorrow. Supergirl. Flash. Tudo. Semanalmente. Eu comecei a acompanhar a Arrow desde a primeira temporada. Então eu fui acompanhando essa evolução e como as coisas foram acontecendo. Só que... Eu gosto até bastante delas. Só que o caso do Flash foi mais especial. Que a gente foi acompanhando semanalmente. E a gente era da... 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 É o Arrombado. É assim mesmo. É... E a gente foi... Ao ponto de a gente teorizando as coisas que iam acontecendo. Eu ou os amigos meus que assistiam junto. A gente fazia suposições e tal, tal, tal. E cara... O que foi acontecendo foi tão triste. O hype que terminou, por exemplo, a primeira temporada do Flash. E o meio da terceira temporada do Arrow. Foi do caralho. Só que foi uma decadência a partir dali, velho. Que eu não sei explicar, velho. E foi umas paradas tão sem noção. Teve ao ponto que chegou... Quando chegou... Não sei se o nome da coisa. Que parece um... Transformers. Que ele apareceu. Aí o meu amigo foi lá. Criou um grupo. Colocou todo mundo. O nome do grupo é... Flash e tal, uma porra. Só pra postar as fotos meme do que tá acontecendo na terceira temporada. E aí... Só despirocou. Eu nem sei mais o que aconteceu. Mas... Eu tenho um carinho especial por essa desgraça, tá ligado? É uma parada que eu... É o... Eu sabe tarde. Isso mesmo. Cara... É uma experiência que eu não sei descrever, sabe? Tipo... E eu tenho um carinho muito especial por essas porra dessas séries. Nossa, que pulo bom. Qual faz estrets? Como sempre. Salvando o curso. Ah, véi. É isso. É isso. Ah, toma no cu. Vou ficar aqui. Fica fazendo pular a cordinha, velho. Bate sacanagem. Eu achei que não ia fechar. Eu nem lembrava daqueles blocos ali. Ele nem se deu o trabalho de me matar por esmagamento, tá ligado? Ele me matou zipado, velho. Zipado. Beleza. E tá começando agora vídeos cacetadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tá me dando raiva que isso aqui deve ser uma lerdeza, velho. Uma lerdeza. Ele chama pro crime, tá ligado? Ele fala Venha, venha. Venha fazer merda. Obrigado. Pô, velho. Que pulo foi esse, irmão? Eu até gostei, só é muito longa. Acho que na época era mais interessante. Cara, era um negócio diferente, sabe? Na época não tinha muito coisa de super honora, na real. Tem esse ponto também. Ainda mais sério do jeito que era desenvolvida a série. Essa parte de... Principalmente no Arrow, que era o único que tinha. E a gente gostava do jeito que a história foi pulindo no começo e tal. E aí ele ia dando as pistas pra poder... Dando umas pistas do Flash, até de fato revelar o Flash no Arrow. Aí, seriado. Sabe? Foi interessante acompanhar essa evolução. Mas aí virou putaria. Uma das poucas certezas na vida É que coisa de super-herói vai virar putaria depois. Dos dois sentidos. Figurado e literal. Vou dar uma paz, é isso. Viu? Uma paz dá certo, véi. Bota as minhas papando ali. Na mau paz também. Tchau, tchau, tchau. Eu queria saber muito como tem água dentro da água, cara. Isso é uma coisa que eu queria muito saber. O cara encarnou o Bob Esponja, tá ligado? Depois que eu vi... O Speed lutando com o Flash. E sabe de luz? Eu fiquei com o Land V na série. Pô, véi. Segunda temporada, véi. Quando apareceu o Slade. Foi muito hype, cara. É aquilo. Foi um hype que eu não vou saber descrever. Se você não viveu a época, véi. Série da CW. Não é só uma série. É um estilo de vida, véi. Porra! Não é que ele comeu mesmo? Eu falei, véi. Eu tenho medo de Yoshi. Termina o serviço, caralho. É, eu achei que teria alguma coisa mais interessante ali, mas enfim. Os caras não terminam o serviço, véi. É, foda. Obrigado. Obrigado, amigo. Vou ser um amigo. Eu volto pro começo depois disso. Que é pra usar quanto. Essas fases aqui eu não lembro de nada, véi. Honestamente. Falei? Enquanto isso, dois casu-flor querendo me enrabar. Tudo certo. O Wario na série se torna mais rápido que o Flash? Não sei, véi. Porque ele começou a ter mais os rolês depois na terceira temporada, eu acho. No segundo eu tava se desenvolvendo essas coisas. Eu parei de... Não, no final de segunda. Gente, eu vou no banheiro e já volto. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Ah, essa fase Pior que eu preciso de Yoshi aqui, véi Uma alternativa, né? Olha aqui Ah, mano Eu tô confundindo, véi Eu tô achando que isso aqui é Mega Man Aí eu tô apertando o botão de pulo, passa aí do Yoshi Uma vez de apertar o botão, o bolinha, tá ligado? Oh, véi, confia, confia, véi Tipo, eu tinha me ensinado contigo, né? Do, do, que ele tá trampando no, no, no pocket breve ali, né? Fazem isso Aí ele, aí o, aí como ele tá na equipe, eles deram uma chave de, prévia, né? De teste, pro pessoal do time de desenvolvimento, pra ele Aí depois eu jogar aquilo, vamos lá, tristeza, vamos lá, tenta jogar Eu achei bem de boinha jogar o jogador Só que nem põe o tanto do joguinho, cara Deu dó, véi, deu dó Vamos Yoshi, não se junto com as coisas Foda, é ter que chegar vivo com ele, véi Não sei o que aconteceu, mas isso aí Isso aí que eu pare Segue o baile Nada aconteceu Ô, véi, então o Rafa é eu na vida? Pensava que ele era pro play Rafa só é o rei do Kineck Não, o Kineck ele é o rei, véi Kineck é o tisulê dele, véi Aí esse título ninguém tira dele, véi Ele vai lá pra cima Porque se caso eu perca ele, eu tenho de backup ainda Aí eu faço o resto de small one Até usar a capa Estratégia do gringo e estratégia, véi É isso Beleza Ok Ah Se ele conseguir baixar, né Acho que eu vou ter que ir devagarzinho E tentar pegar o pezinho ali, tá ligado Porque assim não vai rolar, não Ó, véi Como é que eu entro ali, então? Ah, eu tinha entrado, véi É o que eu tô tentando, mas não tá indo Agora foi Eu quero chorar Eu odeio essa fase Eu acho que eu nem posso ruxar, tá ligado Se não dá ruim Ou eu posso, deixa eu ver Não posso não Eu ia tentar, mas não vai dar certo Ou dá, será Será, será, vamos ver É, eu falei que não dá certo Pô, Rafinha, eu falei que não dava certo, véi Por que que você falou pra eu fazer isso? Pô, Rafinha, falei pra você, véi Falei pra você, véi Você não acredita, véi No que eu te falo, véi Falei pra você, véi Falei pra você, véi Cara, esse cara Cara, que pensou em fazer essas fases, véi Essa paradinha, véi Devia ser Preso, véi Crime inafiançável Fazer a pôr essas fases, véi Na moralzinha mesmo, véi Que deve ser crime inafiançável, véi É o espírito de porco da desgraça Ainda tem que dar a volta, véi Ainda tem que dar a volta, véi Cadê o check-pont? Não tem check-pont Mago do Playstation Vai lá pro Playstation Vai lá pro Playstation Em cima do maluco Descansar-se com os blocos Se é um midpoint Eu não entendi Mas é isso aí Concordo plenamente Sabe as palavras, Finn Sabe as palavras Esca-se Ah, descesse Porra Tá, agora entendi Oh, véi Isso que daria a distância, véi Vamo lá É isso Chegou o momento, véi Chegou o momento O momento do Crime World, véi Crime World Se embora O momento do Tchau, tchau. Tá bom. Entendi. Eu não entendi esse finalzinho, não. Na verdade, eu entendi foi a nada, mas enfim. Ah, mas o cogumelo eu botei, véi. Ah, mentira, véi. Mentira. Mentira, cara. E pode, cara. Ah, tá. Ah, entendemos pra que que serviu aquele P. Ultrageous é pior. Vamos lá, né? Tão indo, tão indo. Começamos no Gnary. Chegamos no tubular. A grande. E sem pena, hein? Oh, véi. Morri. Isso aqui é só pra dar um... Frivor, tá ligado? E como eu sou o deus desse jogo, eu vou passar de primeira. Relaxe. Até, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque como eu não ia morrer, como eu sabia que eu não ia morrer, aí eu, mano, vou dar pelo menos o gostinho de como seria se eu morresse na tubular pros caras, né, véi? Ah, você tá me tirando com o bebedo no carro lá de cima, é isso. Eu vou morrer, peraí, eu tenho que levantar, véi. E levanta isso aí, véi. Mó paz. Assina com o tempo, então tá bom. Diga oi, máster, porque... Já tá pronto pra correr, tem 96 saídas. Ô, véi, eu já nasci pronto. Ô, véi, calma lá, calma lá, calma lá. Uei, cu. Eu vou me arrepender. É, já me arrependi. Vai, troca. Ainda não abriu o cu, não, véi. Sei lá, ainda estou em dúvida. Até que, sabe, eu tô naquela momento da vida que eu não sei se eu tô preparado pra abrir o cu, véi. Cadê o timer do speedrun, véi? Ô, véi, que timer, véi. Que speedrun, véi. Mas, ih, jaca, como é que vai a amizade? Sei de nada não, véi. Ah, bom. Ok, né? Ó, véi, queria bater ali, mas não foi. Eu vou rir. Ih, vou rir com gosto. Espera lá, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ó, véi, tinha chão. Achei errado isso aí, cara. Tinha chão. Pronto, teatro. Eu acho que não tinha quase mais nada de água. Nossa, tudo que precisava, um Yoshi pra passar essa parte. Ah, voltei naquela parte, né? Parte do chão. Nossa, eu odeio dar com isso aqui, mas vamo lá, né? Tamo aqui. No bando do jogo mais manjado da história. Ô, véi, faz parte, né? Faz parte. Caraca, eu não lembro de nada dessas fases do... Dos... Das especial, pra alguma razão desconhecida. Não foi por... Eu já fiz essas tubular, até pelado, tá ligado? Eu já fiz ela. Já fiz de tudo quanto é jeito. E mesmo assim, eu não lembro, véi. Ah, essa aqui é a fase com o Nanashi, véi. Eu sempre levou o Nanashi comigo, véi. Olha o Nanashi. Olha o Nanashi. Aqui, ó. Achamos o Nanashi. Ah, não, véi. Eu esmaquei o Nanashi. Ah, não. Aí eu fiquei triste. Nossa O cara mandou um forte abraço ali Que não foi legal E aí, Gê? Como é que vai, Misari? Ô, Gê E o 99 saídas quando, cara? Fiquei sabendo aí, cara Que você é o cara dos 99 saídas aí, véi Dos Mairos 99 é foda O cara tá tão além que foi até os 99, véi Vai tirando É o G, né, véi? É o G G evoluído demais Ó, mod speedrun, hein? Exatamente, speedrun de morte Eu tenho que parar de pular, véi Parando pra pensar Se eu não pular, mano, eu fico safe, né, véi? É o G Aí, ó Simples, né, véi? Simples Difícil, né, véi? E sempre tem um Um arombadinho Bora, Nanashi Agora a gente passa, véi A gente tem o Nanashi junto Ó, véi Joga pra cima Obrigado Bora, Nanashi É isso Sabia que isso aqui é mó Ó, trepe, né, véi? Opa, deu certo Amém Quase, eu fui Esquecendo que tava com Com o bait do Do Da estrela, tá ligado? E aí eu não ia dar o que? Que eu ia só Batar ele e morrer Fala aí, véi Quando o Nanashi junto comigo A gente vai, véi Qual que é o próximo? É o Groove Spritando Verdade, né, véi? É o meu é da estrela, né? Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududdududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Nossa, eu pulei demais Tudo certo Tudo friamente calculado Tô falando, eu sou o deus desse jogo Vocês não acreditam, vocês não confiam em mim Mundo Olha lá, o cara não sabe escrever mundo Tá bom, né, véi Nossa Eu podia jurar que eu não ia Bater a cabeça no martelo, véi Eu não sei se eu fico feliz Ou triste em saber disso, véi Eu acho que eu devia ficar me preocupado com isso, tá ligado Eu ia tentar pular, bater no bicho e subir Ele tava na altura que tava pra eu bater Só que a água subiu Na hora que eu vou fazer isso Cês viram Minzina Oh, véi, desculpa Mas essas coisas a gente não ensina, véi Ou você nasce capaz Ou você só é, véi E esse que é o seu problema Você só é, véi Você nunca vai conseguir jogar igual eu O cara faz disso Tem que nascer assim, véi Ah, agora morreu Olha aqui, rapido Eu acho engraçado que ele saiu até lá em cima Pra eu poder ficar todo cagado, tá ligado É maravilhoso isso O que só mostra mais uma vez Que ele subiu justamente na hora que eu fui clicar na cabeça do bicho Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Ah, martelos Sai Me dá Me dá um cogumelo Pelo amor de Deus Um cogumelo É isso, véi Vamo lá, né Ah Nossa, agora que eu vi que a água tava mó baixo Opa, opa, opa Mó paz stretch Já falei, véi Segredo é fazer mó paz stretch, véi Eu vou deixar descer e sair correndo Ah, vida Achei que era pena, véi Pelo menos o peixe Ah, achei Mas eu vou perder Pera, eu acho que dá, hein Acho que dá, hein Ah É isso Modo altos nada no Fortnite salvando vidas A bofeita mata escolha-se em vício games Em um mês você vira professor de Super Mario World Cara, como eu disse Ou você nasce assim Ou você não vai conseguir, véi Então é isso, cara Aí, chegamos, ô O que tu ama, enfim Chegamos Eu não lembro qual que é Ah Definitivamente eu não lembro dela Ah, os bulletins Ah, tô ligado Essa fase aqui É a fase dos Matrix, véi Nossa, eu não vi o que tinha ali embaixo Confesso Vamos lá Bora Bora Tá bom Quer não? Ô gente Me ajuda? Oi E aí Ah, agora foi Ah Agora foi Ah Mentira Então Mó paz Mó paz Stats Se embora Vai tá tudo certo Eu falei, véi Fim Eu falei Eu sou o deus desse jogo, cara Vocês não tão confiando, cara E o Small Only ainda Small Only Esse aqui é o War Awesome, né Oh, véi Tava muito fácil de Oscar Queria mais desafio Porra, véi Eu vou pegar muito Eu vou pegar muito Siocha No Retroactive No Retroactive Se não me engano Tinha uma conquista Que você tinha que pegar todos os 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 Menos de 50 segundos 30 segundos Uma coisa assim Foi um deveras curioso de fazer Ô vé, quer abrir pra nós? Nossa, ainda tem todo o We Are Awesome É, fechar a fase com 300 segundos É por causa que quando você pega a fruta Ela aumenta o tempo, né? Câmera com R e L Que também dá bom Já até esqueci disso Bom Última fase agora Só matar o Maza Quer dizer, o Bowser A coisa mais triste disso É que você volta no começo do jogo E você tem que andar meio mundo Pra assurrar o Maza, véi Bora lá Eu devia ter deixado vocês escolherem Qual que eu vou Já que eu sou o deus desse jogo, né? Não importa qual porta eu entro Tá, vocês escolhem a próxima, hein? Qual? Rápido Escolha uma aí Seis A Água A Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.